Páginas cotidianas, Páginas cotidianas, com Dirce Becker Delvin. Oi Dirce, bom dia. Bom dia. Olá Dirce, bom dia. Olá colegas, bom dia pra você que me acompanha. Pois eu voltava da missa com a minha mãe. Eu lembro que a gente estava subindo um morro. A estrada de chão batida era cheia de pedras e exigia atenção pra que a gente não pisasse em falso. Atrás de nós caminhavam três meninas que deviam ter menos de dez anos. Acontece que teve uma hora em que a minha mãe resvalou e quase caiu. Uma das gurias começou a rir alto, enquanto apontava para o calcanhar da minha mãe. Ela falava em italiano, a risada maldosa logo ganhou companhia. Pelo que supus, ela estava chamando atenção para as rachaduras que a minha mãe tinha no pé. A mãe trabalhava na roça, na maioria das vezes, de chinelo de dedo. Eu enxergava o esforço que ela fazia para tirar as marcas do barro vermelho. Mas o sabão caseiro nem sempre dava conta do encardido. A chateação daquele dia eu trago comigo há mais de 40 anos. O comportamento das gurias já risquei do meu, digamos assim, caderninho de desafetos. O que aparece em negrito é o fato de não ter defendido minha mãe. Eu devia ter feito um sermão da montanha, já que a gente voltava da igreja, para deixar aquelas pirralhas envergonhadas. E o silêncio daquele dia gritou diante de mim recentemente, enquanto eu estava viajando pela Europa. Eu esperava na fila do caixa, numa loja da Bélgica. Assim que fizesse o sinal, eu iria me dirigir ao guichê. Mas mesmo atenta pelo fato de enxergar mal, eu demorei para ver que era minha vez. Um rapaz atrás de mim, que estava acompanhado, fez o maior fiasco. E também sou um tanto desatenta, demorei para perceber que estava furioso comigo. Ele esbravejava. E eu só me dei conta disso quando a minha filha fez uma intervenção em minha defesa. Ela não poupou no exagero. Depois de pedir calma, deixou uma frase no ar. She is bland. Não preciso nem dizer que o moço ficou envergonhado. Ela é cega. Xingar uma pessoa com deficiência não soava simpático para quem estava de chamegos com a sua namorada. Na verdade, eu não sei falar bem inglês e na hora eu não saberia me defender. E eu fiquei pensando que talvez a atitude da Alice, não sei o que vocês pensam, significa uma espécie de inversão de papéis. A hora em que os filhos compram briga porque entendem que os pais foram lesados e que não conseguem se defender. nos mais diversos contextos, na velhice, enfim, na situação ali em que eu não sabia falar e que eu trouxe nesse momento. E eu penso que se eles exageram nos argumentos, quando a Alice disse ela é cega porque não soube dizer também ela tem deficiência nas vistas, foi também na infância que eles aprenderam os exageros. Eu penso que atire a primeira pedra a quem nunca se cedeu, qual pai nunca se cedeu na hora de defender um filho. E essa provocação também é para você que é filho, tu prestas atenção nos teus pais, se tu és um filho adulto, por exemplo, tu sabes o grupo sanguíneo do teu pai, tu sabes se ele toma uma medicação. Quando vocês viajam, tu tiras foto deles também, tu perguntas, pai, queres uma foto, mãe, queres uma foto, também percebi isso na viagem, que os pais tiram fotos dos filhos e lá pelas tantas, em alguns cenários, eu não tinha uma única imagem, se não fosse meu esposo tirar. Interessante. Análise, o comentário e as interrogações. E Dirce, são situações do cotidiano, especialmente de memórias da nossa infância e que vêm à tona em situações como essa. Como que funciona isso? Como tu és uma pessoa que estuda psicanálise, e posso dizer aqui que faz um percurso também de análise, te vem mais claro isso, sim. Os insights ou essas memórias vêm na vida adulta. Por exemplo, eu lembrei na hora disso, ou depois em casa, poxa, eu não defendi a minha mãe, isso estava guardado num cantinho escondido do meu mundo psíquico, isso em alguma medida me doía, eu devia ter feito alguma coisa. E assim também as nossas outras marcas da vida vão aparecendo na vida adulta em forma de sintomas. Nem sempre a gente se dá conta disso, e a gente tem sofrimentos na vida adulta, muitas vezes porque eles visitam dores da nossa infância, dos nossos primeiros anos de vida, das vivências que a gente teve com nossos pais, enfim, com os adultos que estiveram conosco. E saber disso ajuda a lidar com elas? Quando eu sei por que eu sofro, já não é mais igual. Um sofrimento sem nome me parece muito mais angustiante, porque daí eu consigo me escutar, eu consigo compreender e consigo fazer uma análise. se eu pensar na minha situação, vejam só, eu me dei conta e eu consigo fazer toda uma reflexão e trazer para o cotidiano de hoje, enfim, bem possível trazer uma outra elaboração para aquela vivência, inclusive perdoando a menina que eu fui naquela época e que não soube o que fazer. A gente consegue também e precisa ao longo da vida olhar para a sua história e se conceder perdões ou alívios que sejam, compreendendo foi o que eu consegui fazer. Então tá bem. Obrigado, Dirce. Bom dia, gente. Bom dia.